Olá, eu sou Leonardo Rodson, a convite da Porcar Imóveis em falar do empreendimento do edifício Sou, da Caparaó, que é um imóvel muito bem localizado, que tem um diferencial em tamanho de apartamento e em estrutura de lazer e conceito. Em relação ao Sou, ele tem uma característica muito especial, por ele estar bem localizado, numa grande área dentro da Savar, dos funcionários. Roupa plana, que eu acho que é uma característica única em Belo Horizonte, super bem arborizada. E infraestrutura, infraestrutura completa, o que você quiser estar ali no pé, isso é muito importante hoje em termos de locomoção. Uma área com boa insolação, muito bem ventilada, pé direito generoso, então a gente teve uma liberdade de criar grandes jardins envolvidos com espelho d'água, com piscina, beach tênis. Então, quando eu vi o projeto, quando a gente foi desenvolvendo esse projeto, ele me trouxe uma sensação assim, estou numa praia dentro de Belo Horizonte. A gente teve também a preocupação de usar bons materiais, então pedras naturais, a madeira. Então, são elementos que, agregados junto à areia do beach tênis, ela trouxe toda uma atmosfera única, eu acho, dentro da cidade. Então, com isso, o Sol, ele traz um produto único para quem busca localização, um lifestyle diferente, uma atmosfera diferente, bem localizada, com toda a estrutura. Queria convidar para assistir o vídeo completo do empreendimento nos canais da Porcar Imóveis.